Você é especial Você tem muito valor Deus te ama de um montão E através dessa canção Vou lhe provar o seu amor Você é especial Você tem muito valor Deus te ama de um montão E através dessa canção Vou lhe provar o seu amor Ouça a voz do Senhor Lembra quantas vezes se sentiu com medo E eu te dei a minha proteção Lembra quantas vezes se sentiu sem rumo E eu te dei a minha direção Não se cobre tanto Pois é ser humano E sente medo é normal O que faço hoje você não entende Mas garanto vai dar certo no final Pois vejo o amanhã E teu futuro já sei Sempre estarei aqui Jamais te deixarei Ainda que uma mãe esqueça O filho que gerou Não te esqueço Sou teu salvador Eu vejo o amanhã E teu futuro já sei Sempre estarei aqui Jamais te deixarei Ainda que uma mãe esqueça O filho que gerou Não te esqueço Sou teu salvador Você é especial Você tem muito valor Deus te ama de um montão E através dessa canção Vou lhe provar o seu amor Você é especial Você tem muito valor Deus te ama de um montão E através dessa canção Vou lhe provar o seu amor Ouça a avagem do Senhor Lembra quantas vezes se sentiu com medo E eu te dei a minha proteção Lembra quantas vezes se sentiu sem rumo E eu te dei a minha direção Não se cobre tanto Pois é ser humano E sente medo É normal O que faço hoje Você não entende Mas garanto Vai dar certo no final Pois vejo o amanhã E teu futuro já sei Sempre estarei aqui Jamais te deixarei Ainda que uma mãe esqueça O filho que gerou Não te esqueça E sou teu salvador Eu vejo o amanhã E teu futuro já sei Sempre estarei aqui Jamais te deixarei Ainda que uma mãe esqueça O filho que gerou Não te esqueça E sou teu salvador Cristo é verdadeiro amigo Cristo é verdadeiro amigo Diz, tu provas nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou seu sangue puro Nossa mancha pra lavar Gozo e vida no futuro Nele podemos alcançar Você é especial Você tem muito valor Deus te ama de um montão E através dessa canção Vou lhe provar o seu amor Você é especial Você tem muito valor Deus te ama de um montão E através dessa canção Já lhe provém o seu amor Oh, 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 oh